Olá, meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor, meu irmão Paulo Louro, diretor e presidente da Rádio Comunidade, Paz e Amor. Estou muito feliz de você fazer parte do nosso canal. É isso mesmo, muito feliz mesmo. Por isso eu quero te abençoar, sabe de que forma? Orando por você e agradecendo de todo o coração e de todo o amor, tá bom? Se você está passando por alguma situação difícil, complicada, eu tenho um recado para você. Olha só, entrega tudo na mão de Deus, acredite e espere e tenha fé e paciência. Por quê? Você tendo fé, você tendo paciência, o milagre vai acontecer na tua vida. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a dor que você está passando, que você está se sentindo, mas eu digo para você que Deus Ele vai curar todas as suas feridas e o milagre vai acontecer na tua vida, mas para isso você precisa acreditar, você precisa entregar nas mãos de Deus a tua vida, o teu espírito e deixar Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar na tua vida, meu irmão, deixa Deus trabalhar na tua vida, minha irmã, porque o milagre está chegando para você. Olha só, arranque tudo que for negativo e busque tudo que for positivo na tua vida. Tudo aquilo que for negativo, você dá um basta na tua vida. Fala para Deus, ó Deus, arranca de mim todo espírito negativo e coloque em mim pensamentos positivos, porque Deus vai colocar pensamentos positivos na tua vida, Deus vai derramar sobre você o azeite e o milagre na tua vida. Isso é você crer e você receber. Não adianta você querer e você não querer receber, então você tem que querer receber e acreditar que o milagre vai acontecer na tua vida. Um abraço para você e que Deus abençoe e continue aqui no nosso canal da Rádio Comunidade de Paz e Amor e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e não se esquece de deixar o seu comentário. Que Deus te abençoe, que Deus proteja você, a tua casa e a tua família e receba o milagre aí aonde você estiver, em nome de Jesus.